Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. Um homem foi esfaqueado na noite dessa quarta-feira no Camping Fagundes, no Balneário Rebelo. Segundo informações da Polícia Civil, uma briga familiar resultou nos ferimentos do homem. O enteado e o padrasto teriam brigado quando o jovem, de 24 anos, feriu com uma faca o padrasto. A mãe do jovem tentou interferir na briga e também foi ferida em um dos braços. A brigada militar foi acionada e socorreu o homem, encaminhando para o hospital Nossa Senhora do Carmo. Minutos depois, o jovem foi preso próximo à praia da ABB, também no Balneário Rebelo. Segundo informações, a família é de Sapucaia do Sul e estava acampando no Camping em Tapes. O hospital Nossa Senhora do Carmo informou que o homem está em observação. Os nomes não foram divulgados. O jovem deve ser encaminhado ao presídio de Porto Alegre. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.